Já Perguntaram Sou Dileto, preconceito, bobo Que acha um nojo capinar o chão Sou desse povo que encara linda Gente que não liga pra calo na mão Pra quem é mole aqui a vida é dura Pois não tem frescura aqui no meu sertão Pra quem é mole aqui a vida é dura Pois não tem frescura aqui no meu sertão Eu planto milho pois tenho fechado Uma grande porcada no meu chiqueirão Tenho motivo por não criar solto Incomodo os outros, eu não gosto não Tiro do braço tudo pra despesa E nunca falta mesa, arroz e feijão Pra quem é mole aqui a vida é dura Pois não tem frescura aqui no meu sertão Pra quem é mole aqui a vida é dura Pois não tem frescura aqui no meu sertão De manhã cedo quando vou pro eito Meu rango vai feito no meu caldeirão Eu não me importo se a boiata fria Vai voltar vazia, eu acho tudo bom E sem contar que ainda na merenda O que me sustenta é o requeijão Pra quem é mole aqui a vida é dura Pois não tem frescura aqui no meu sertão Pra quem é mole aqui a vida é dura Pois não tem frescura aqui no meu sertão Fim de semana eu vou lá na venda Buscar a encomenda, todo o morro na chão A ferramenta pra outro serviço Pois eu gosto disso é outra paixão Para de pesca bem sofisticada Vai ser estreada lá no rileirão Pois não é mole aqui a rapadura Mas é doce e cura a vida no sertão Pois não é mole aqui a rapadura Mas é doce e cura a vida no sertão Pois não é mole aqui a rapadura Mas é doce e cura a vida no sertão Pois não é mole aqui a rapadura Pois não é mole aqui a rapadura Mas é doce e cura a vida no sertão